Quem mandou ser o que sou e o que gostar? Não sei quem sou e vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor ter nada e nunca ter o que eu quiser Mas pera aí, não se coloca o canto e muita gente aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado seu palavra de amor Seu canto, sentimento, seja ele qual for Me lembra onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração E bate no compasso, traz a rua de paixão Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, esse chode faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, esse chode faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, esse chode faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, esse chode faz milagre acontecer Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Mas fala sério Pra querer chorar a sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade morto d'água Dance um shot de alegria Dance um shot de alegria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto